Beleza pessoal, mais uma videoaula aqui, antes só mandando aqui um abraço então para o Vitor Hugo Martins Paz de Oliveira, lá de Macaé, no Rio de Janeiro, mandou essa foto aqui, ele que recebeu aqui as minhas videoaulas, então muito obrigado e ao Vitor, um grande abraço, e agora é o seguinte, vamos continuar agora pessoal, nesse nosso projeto, agora então, fazendo aqui a nossa conexão com o MySQL, através do, usando o driver aqui e tudo mais, tá certo? Então veja que ele tem aqui então as opções aqui de conexão com a base de dados aqui direta ou remota, eu gosto e aconselho vocês utilizarem sempre esse aqui, por quê? Porque aí, por exemplo, se tu tá em local host, beleza, ah, mas se o servidor tá lá, porque normalmente o que vai acontecer? Você tá usando um celular, tá criando um aplicativo pra cá, mas a base de dados tá lá em São Paulo, tá lá nos Estados Unidos, vai saber aonde, então tu faz, ou, ou, ou por exemplo, você, você tem uma intranet, tu cria um sistema pra restaurante, onde ele vai, o garçom vai lá fazer o pedido, então tem um banco de dados lá, numa rede local, ah, então, tudo isso aqui, você faria então uma conexão remota, tá certo? Ah, tá certo? Ah, para uma base de dados remota, esse cara aqui é o que eu aconselho e que é o que eu vejo realmente o pessoal utilizando, tá certo? Então, vejam bem, vamos voltar aqui pra um MySQL aqui, esse aqui foi com ODBC, certo? Vamos criar um novo aqui, pessoal, que vai ser pra nossa conexão, então, aqui, acho que a gente até já vai criar um novo aqui, como é que seria então pra conectar com o MySQL? Vamos criar um projeto novo aqui, pessoal, que vai ser pra, deixa eu ver, esse aqui, deixa eu ver, como é que é o nome desse projeto? Ah, esse aqui é MySQL, esse aqui foi só um teste de conexão, certo? Agora a gente vai criar um novo aqui, que vai ser literalmente um novo aqui, pessoal, que vai ser pra que? Nós vamos fazer uma conexão com MySQL, só que acho que a gente já poderia fazer direto algo mais bacana aqui, certo? Ou seja, a gente poderia criar alguma coisa, um aplicativo que conecte com MySQL, certo? Acho que isso seria o ideal, tá certo? Então, até acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse cara aqui, esse cara aqui eu vou fechar, ok? Vejo que fechei, não vou nem salvar ele, e aqui eu vou criar um novo projeto, pessoal, em que nós vamos criar aqui um novo projeto, certo? Em que esse projeto, nós vamos criar um sistema, então, projeto, eu acho que é o 8, né, o 7, projeto, sistema conectando com MySQL, certo? Porque agora, literalmente, nós vamos criar um projeto, vamos criar um cadastro, uma consulta, alguma coisa assim, pra conectar com a base de dados. Vamos criar aqui pra Android mesmo, depois pode gerar aqui pra iOS, pro Windows Phone e tudo mais. Vamos pegar esse cara aqui, que é um pouquinho menor aqui, certo? E aqui, vamos pegar qualquer um deles aqui, certo? Vamos botar aqui o Brasil aqui, que vai ser, então, esse cara aqui vai ser o primeiro, vai ser a linguagem default, certo? Até vou apagar esse inglês aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui, base de dados. Bom, nós vamos estar, a gente vai estar trabalhando com uma base de dados externa, certo? Então, como é externa, certo? Então, é remoto, então, eu não preciso criar base de dados internamente. Vamos criar uma nova janelinha aqui, certo? Janelinha em branco. Essa janelinha, então, pessoal, iria ser, por exemplo, a minha tela de abertura, né? Minha tela principal, pra quê? Para a conexão com o nosso banco de dados aqui, que vai ser qual é o Endeavor Mobile e esse bairro aqui, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir, nós vamos consultar. Ah, nós vamos fazer um monte de coisa aqui, tá ok? E aí, com certeza, vocês vão gostar bastante. Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma conexão, certo? A gente vai fazer uma conexão com a base de dados, né? Que estamos aqui. Então, nós vamos criar aqui procedimento pra conexão com o banco de dados. Vamos criar aqui, então, pode ser. Global Procedures mesmo, certo? Sem problema nenhum, certo? Olha só. Ok? Global Procedures. E aqui dentro, vocês já vão ver, então, que nós temos esse Global Procedures. Ou seja, Procedures Globais, tá ok? E aqui dentro, nós vamos criar, então, uma conexão com ele. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu preciso... Eu vou abrir esse último aqui, ó. Que foi o que nós estávamos trabalhando. Que foi o Projeto 7, né? Esse aqui. Foi o Projeto 7, certo? Pra mim, não ter que digitar de novo esse código aqui, ó. Então, a gente vai trazer ele pra cá. Que é o Ctrl C, certo? Aqui é o Ctrl C. Vamos trazer ele. Ctrl A, Ctrl C. Agora, a gente vai abrir novamente aqui o nosso projeto que nós estamos trabalhando agora. Vamos lá, meu amigote. Então, é o seguinte, pessoal. Aqui dentro, nós vamos criar uma Procedure. Certo? Que vai ser uma Procedure Global pra Conexão com a Base de Dados. Certo? Vamos lá. Neoglobal Procedure. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser conectar. Vou tentar ser Conexão. Conexão com o banco. Certo? Através... Com o banco no servidor. Certo? Ok. Vai ser uma pública. Ok. E aqui dentro, então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, criar essa minha Procedure. Vamos dar aqui um Ctrl V. Deixa eu apagar essas coisas aqui, ó. Só botar aqui o... Dá um Ctrl V aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma melhoradinha nesse cara aqui. Primeira coisa, pessoal. Aqui, então, o nosso servidor vai ser o localhost. Certo? Perfeito. O nosso... Esse cara aqui. A nossa... Vai ser o meu próprio localhost. Aqui, localhost. Porque veja que eu não vou usar o ADBC pra conectar. Veja que é um exemplo. Nós vamos trabalhar diretamente com ele aqui. Sem usar o ADBC. Usuário é root. Meu banco de dados é esse cara aqui. E o tipo é o MySQL. Certo? MySQL. Isso aqui, pessoal, depois que eu for realmente pegar uma tabela, inserir e tal, isso aqui tem que estar 100%. Tá certo? Se não tiver 100%, você não vai conseguir fazer nada. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Veja que aqui, o que ele está retornando, pessoal? Aqui é onde a coisa que ele está retornando é... É... Conectou com sucesso, né? Alguma coisa assim. Então, eu não quero que ele retorne isso aqui. Se deu tudo ok, eu quero que ele retorne, então, um verdadeiro. Return true. Ou seja, foi positivo. Parabéns. Né? Vai tornar verdadeiro. Agora, se ele não conseguir essa conexão, resulte... resulte false. False, ok? E aí, vai dar aqui uma falha na conexão. Até, se não der certo, até sim, a gente poderia até botar uma mensagem aqui, né? E tudo mais. Error de conexão. Enfim. E aí, eu também quero que ele resulte false nesse caso, tá ok? E também, eu vejo que tudo tu pode estar implementando, né? E também, além disso aqui, eu poderia já desconectar. Ou eu posso criar uma outra possível só para desconectar. Também é possível fazer isso, tá? Só por garantia, tu pode também estar desconectando aqui, certo? Mas vamos depois criar uma, depois a gente pode criar uma e uma possível chamada, então, desconectar, tá certo? Então, o que nós iríamos fazer, pessoal? Aqui, antes de nós inserirmos e tal, o que a gente iria verificar? A gente iria verificar essa conexão, tá certo? Então, verificou a conexão, deu tudo certo. Quando a gente for fazer uma pesquisa ou inserir na base de dados, então, a gente iria fazer isso daqui, ó. Vamos criar um aqui. Então, vamos supor que você vai fazer agora uma consulta com o banco de dados. Aqui seria o quê? Tá? Lista de bairros. Vamos fazer uma lista com pesquisa de bairros, tudo ao mesmo tempo, tá certo? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar essa conexão com o banco. Se deu tudo certo, a conexão, daí o que ele vai fazer? E aí, a gente vai vir aqui e vai estar efetuando uma conexão com essa base de dados, tá certo? Então, é isso aqui tudo. Nós vamos fazer agora na próxima videoaula. Um abraço, até mais e tchau.